Olá, tem recebido aí muitos pedidos de criar aí pessoal um conteúdo em Kotlin mais aí pro lado de List View, de Recycle View, tá pessoal? Então eu vou criar um projeto aqui bem aí detalhado sobre Recycle View, tá? Então vale a pena aí conferir esse conteúdo, tá? Então vamos aqui abrir o Android, Android Studio, vou aqui Start New Android Studio Project Vamos aqui escolher MT Activity, Next Aqui vamos dar o nome pra nossa aplicação, como tá sendo aí pedido sobre Recycle View Vou colocar um pouco assim, app underscore, pode ser Recycle, tá pessoal? Então Recycle View, isso aí, perfeito Aqui é o nome do packet, aqui é onde eu quero salvar, eu vou escolher aqui uma localidade Vou deixar aqui no E, aqui escolhe Kotlin, aqui vamos escolher o nosso API E vamos deixar desta forma aqui, pode deixar, tá pessoal? Se quiser escolher outra aí é só clicar aqui e escolher Eu vou deixar desta forma, isto aí, vou pôr aqui um Finished Então ele tá criando aí o nosso projeto Vou expandir aqui, então já temos aí o nosso projeto criado aí Vou pegar espaço aqui pra gente poder trabalhar Bacana, né pessoal? Então vamos aqui adicionar algumas dependências aqui Aqui em Grid, aqui em Script, tá pessoal? Tem aqui o nosso Grid Model App Vamos abrir ele aqui Pode ser duplo clique E aqui vamos colocar algumas dependências aqui, tá? Então vou abaixo aqui, pode ser abaixo aqui, tá pessoal? Vou dar um Enter aqui Vou dar um Ctrl V Então eu tô adicionando aqui o Recycle View E tô adicionando aqui o nosso Card View, tá? Então vamos precisar dessas duas Implementation aí, tá? Tá vendo aqui? Ele tá pedindo aqui, ó File have a change Então se eu quero salvar Vamos aqui em Sync Now Bem aqui na direita Vamos clicar aí Ele tá aqui sincronizando Então ele já, aqui ó Config se eu ser full Então já podemos fechar aqui Voltando aqui, pessoal Vamos aqui Eu vou fechar aqui um pouco Então aqui observe que a gente tá Aqui também eu vou fechar isto aqui Pra gente ganhar aqui espaço Isto aí, beleza Então aqui vamos mudar este Constraint Layout aqui Podemos colocar ele O que? Podemos colocar Vamos mudar aqui pra Relative Tá? Então vou pôr assim Layout Isto aí bacana Ele já muda aqui embaixo Não precisa preocupar, tá pessoal? .recycleView Esta aqui mesmo RecycleView Width.recycleView Esta mesmo que eu quero Vamos fazer o que aqui? Vamos passar alguns argumentos pra ela aqui Por exemplo Podemos colocar um Android ID Então podemos Aqui a gente cria um padding Tá? E aqui a gente criamos a altura, né? Do layout E a largura e a altura Eu coloquei MatchParents Tá, pessoal? Então se a gente vim aqui No design A gente já tem aqui Uma breve dele aqui, né? Da nossa lista Que bacana Certo? Vamos adicionar outra aqui Então vou dar um contra Por C E vou abaixo Ctrl V Isso aqui vai ser o que? Um Android Vou colocar dessa forma Clip, clip o que? Olha aqui To padding Tá, pessoal? Este aqui mesmo Que eu quero E vou colocar aqui Como falso Tá? Então Falso aqui E podemos tirar Isto aqui Isso aí Bacana Perfeito Vamos observar aqui Que tá ficando bacana aqui Agora Aqui Bem aqui No nosso rest Vamos aqui Aqui temos layout Aqui temos activity Main Que é o nosso main layout Certo? Agora atenção, tá pessoal? Na pasta layout Botão direito New New O que? Layout Vamos escolher aqui Nome Vamos colocar aqui Exemplo Desta forma Que é um exemplo Tá, pessoal? Example Vamos por o que? Itens Né? Porque a gente tá trabalhando de item Então Ah, então Agora a gente tem que por aqui Um root element Então vamos colocar Vamos por aqui Android Android X Ponto Vamos pegar aqui O card View Withed card View Este aí mesmo Pronto Aqui main Layout Isto mesmo Podemos dar um ok Isto aqui Ele criou aqui Para a gente Muito simples Eu vou terminar Este vídeo E retorno com o outro Para a gente continuar Tchau 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 Tchau